Está precisando de mais limite no seu cartão de crédito Santander SX? Então, se liga nesse vídeo. Eu vou te mostrar como solicitar o cartão pelo aplicativo Way e ainda de quebra, te trazer algumas dicas de como conseguir o aumento. Antes, eu quero te pedir para já se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você será notificado sempre que surgir um vídeo novo por aqui. Dito isso, vamos ao passo a passo. Ao acessar o Way, toque no menu e selecione a opção Limite. Nessa tela, vai constar o seu valor disponível atual. Ao tocar em Solicitar mais limite, se você já tiver um limite pré-aprovado, basta tocar em Contratar. Se não tiver, sem problemas. Toque em Solicitar mais limite e digite o valor desejado. Bom, agora que você já sabe como solicitar, eu vou te dar algumas dicas para que você consiga. Afinal, aumento de limite tem muito a ver com o seu relacionamento com o banco. Então, vamos lá. Pague o valor total da fatura até a data de vencimento. Pode parecer óbvio, mas se você pagar o mínimo ou parcelar a fatura, o banco vai entender que você está com dificuldades para fazer o pagamento. Aí fica difícil conseguir um aumento. Nesse mesmo sentido, mantenha seu CPF regular na Receita Federal, sem nenhuma restrição. atinja o valor mínimo de compras por fatura. No caso do SX, R$ 100. Explore bem o seu limite atual, mesmo que ele seja inferior ao que você deseja. Utilize o cartão de crédito e pague as faturas em dia. Assim, você vai conquistando a confiança da sua instituição financeira. É isso, pessoal. Eu espero ter descomplicado o assunto para vocês. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto